No Esporte 10 você vai conferir São José dos Campos levantando o troféu de campeão nos jogos regionais de Caraguatatuba na 60ª edição. Lembrando que São José bateu recorde. Boa tarde, amigos do Esporte 10. Meu nome é professor Intônio Carlos Silveira de Souza. Sou funcionário da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São José dos Campos e coordenador-geral do FADEMP, do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, que motiva e incentiva as modalidades competitivas de nosso município. Estamos aqui em Caraguatatuba participando de 60º jogos regionais, onde São José dos Campos, desde ontem, sagrou-se campeão pela quarta vez consecutiva, conquistando assim o tetracampeonato. Tivemos muitas surpresas agradáveis, dentre elas a conquista de 27 medalhas de ouro, sendo que o antigo recorde era de 24 medalhas. Podendo ainda, nesse dia de sexta-feira, chegarmos à conquista de 31 medalhas de ouro, além de outras de pratas e algumas de bronze. Então, isso nos deixa muito felizes, muito satisfeitos, de ver que o esporte de São José dos Campos vem no caminho certo. Há muitos anos trabalhando para que isso venha a acontecer, principalmente cuidando das categorias de base, onde nós temos o programa Atleta Cidadão, que fomenta as equipes adultas. Assim, transformando o nosso esporte em um esporte altamente competitivo no estado de São Paulo. Luiz Augusto de Carvalho, eu sou advogado da Delegação de São José. Eu estou há 15 anos acompanhando a Delegação de São José. Todos os problemas que envolvem com o Tribunal de Justiça Esportiva, eu represento a cidade, todos os atletas, todas as modalidades. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe, que vem com uma hegemonia considerável na nossa região. E mesmo no plano geral do estado de São Paulo, nos Jogos Aberto do Interior, por uma boa quantidade de anos, nós temos estado entre os três primeiros postos e nos últimos tempos ganho duas vezes. Então, é muito gratificante saber que a nossa juventude tem uma oportunidade fantástica de evoluir na vida, de ter conceitos éticos, educacionais, de saúde, de comunidade, de equipe. Este é o grande ensinamento que nós estamos proporcionando à juventude de José. Um jogo muito disputado, tecnicamente equilibrado. Ambas as equipes já vêm jogando as finais do terceiro ano consecutivo. Na primeira edição, nós empatamos em 2x2, aqui mesmo, em Garaguá, há dois anos atrás. E acabamos perdendo nos pênaltis. No ano passado, tivemos um confronto lá em Taubaté, e vencemos por 1x0. E agora é um tiratema, de uma certa forma, um modo carinhoso de colocar. Mas são duas equipes que se equivalem muito. E a nossa campanha e a deles são bastante parecidas, na primeira e segunda fase. Equipes de nível nacional e até internacional, com jogadoras que servem à seleção brasileira, universitária e à seleção brasileira principal também. E pode esperar que vai ser coisa boa do jogo agora. São José dos Campos conquistou o título de campeão geral dos 60º Jogos Regionais disputados na cidade de Caraguatatuba, conquistando 33 troféus de primeiro lugar, dos 43 totais que foram disputados. Batendo o seu recorde, que era de 27 troféus de campeão geral em modalidades da competição. Parabéns, São José dos Campos! E aí E aí